Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje, oficialmente, terça-feira, dia... Hoje é terça, tá? Mas aí eu vou estar postando esse vídeo só na quarta, tá? Que é a novidade que eu queria contar pra vocês, gente. Então, assistam o vídeo inteiro pra vocês entenderem tudo que vai acontecer hoje, tá bom? Eu estou pronta, de malas prontas. Fui convidada pela Azul pra fazer um voo com eles para ver como está funcionando todos os protocolos de segurança para as viagens, tá, gente? Então, eu vou fazer um voo com a Azul de ida e volta para um destino que nem eu acredito, nem eu tô acreditando, mas vocês vão saber qual é o destino em breve, tá? Vou conhecer tudo, todas as medidas que eles estão tomando, vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive, teremos aí várias informações pra vocês verem como que tá rolando aí os voos durante a pandemia, né, durante essa fase que a gente tá passando. Quais foram os protocolos de segurança que eles adotaram, tá? Tudo bonitinho, tudo certinho. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar meu destino, pra onde eu tô indo, tudo certinho. Eu tô muito feliz com esse convite de Azul, tô muito empolgada. E quero vocês compartilhando comigo todo esse momento, tá? Já tô pronta, vou almoçar agora e daqui vou direto pro aeroporto. E vou mostrando pra vocês como que tá sendo as viagens, como que tá funcionando no aeroporto. Tudinho, vocês vão poder entender como que tá funcionando as viagens. E vê aí, né, gente, que com certeza vocês também poderão fazer as viagens de vocês de uma maneira segura, tranquila, né, confiável. Então, bora comigo pra essa aventura junto com a Azul. Já estou aqui na área de embarque, gente. Vou voar de executiva pela primeira vez, tá? Vou voar no maior avião da Azul de executiva. Olha isso, gente, tô achando muito digno. Tô aqui num lugar bem afastadinho, tudo certinho. É o Airbus A330. Então, é o maior avião que a Azul tem na frota. E hoje ele vai fazer Belém e um destino que amo. Vou contar pra vocês daqui a pouco, eu tô fazendo um suspense. Tô fazendo um suspense. Mas é isso, vou mostrar tudo pra vocês. Já estou aqui devidamente acomodada, tá, gente? Ó, na executiva, como eu mostrei, falei pra vocês. Vou mostrar um pouquinho pra quem não conhece. É a primeira vez que eu viajo, então também não conheci. Eu não, é mesmo? Conheci, eu só tô nos vídeos das pessoas. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é aqui, tá? Os snacks, as comidas e tal, o serviço de bordo, essas coisas não tá rolando agora exatamente por causa da pandemia, né, tá, gente? Então, é um dos protocolos de segurança também. Então, os snacks, essas coisas, eles entregam na saída. E aqui também não tem nada de fone, nada. Tipo, não tem nada de uso pessoal, tá? Pra entregar pra cada pessoa, né? Na época que tá funcionando normal, aí funciona diferente. Então, não vai ter serviço de bordo aqui. Vai ser só a localização mesmo de estar aqui na executiva nesse caso. Mas, muito mais confortável, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar essa aqui que tá vazia, que é perto da que eu tô, tá? Porque a minha tá cheia de tralha, não é mesmo, gente? Então, é assim, ó. Tá, é um lugarzinho individual, tudo certinho. Tem uma TV só pra você. Tem aqui controle, todos os botões, que depois nós vamos descobrir junto o que é. Porque eu nunca nem aperto, eu vou apertar todos. Fazer igual aquele povo que aperta tudo pra saber o que é. Ó, tá vendo? Tem aqui uma luzinha de leitura também, ó. Pra quem quiser ler, alguma coisa do tipo, ó. Tô mostrando essa aqui, nem a minha, né? Nem vou tocar em nada, nem pegar em nada, porque vai que alguém senta aqui, né? Mas, ó, é bem aqui, ó. Bem assim. E pronto, agora pronto. Olha isso aqui, estou deitando. Porque, ó, isso aqui é uma pluma. Você vai apertar os botões aqui, ó, que o Lucas me ensinou. O Lucas tá ali, ó. É a primeira vez dele na executiva também, mas ele já aprendeu a apertar todos os botões pra ele estar me ensinando como que funciona, tá? Então, aqui, ó, você pega e você pode transformar o seu coisa em uma cama. Ele vai descer, ele vai, ó, voltar ao normal, ó, vai subir. Tá vendo, ó? Vai subindo aqui, não sei se tá pra vocês verem, ó. Subindo. Estou ficando retinha. Mas eu posso transformar ele em uma cama. E aí, ele vai descendo, ó, relax, ó. Eu tô apertando todos os botõezinhos, tô ficando assim, bem, bem animada, ó, gente. Ele transforma em uma cama, ó. Tá descendo, tá descendo, tá descendo, ó. Nossa, gente, voar assim vai ser bem difícil, né, meninas? Ó, eu, primeira vez na executiva, vou apertando os botãozinhos e fica, né? Tudo, cada hora, com botão, negócio chique, assim. Tô amando, tô amando. Vai pra frente, vai pra trás, tem massagem também. Você aperta aqui, ó, faz uma massaginha bem leve, assim, tá? Não dá pra sentir muito, não. Mas, faz, até massagem tem, ó. Tem aqui, ó, tudo. Vai pra frente, vai pra trás, vira a cama, fica em pé, tá? Massagem. Tem tudo, meu Deus. Você não tá entendendo. Tô achando digníssimo. Já decolamos, embarcamos, ó, hoje, né? Já decolamos, estamos voando nesse momento, ó, gente. Eu vou deitar a minha cama aqui, pra vocês verem, ó. Eu fico, literalmente, deitada. Ó, ó, vou deitar o máximo aqui. Deitar, deitar. Nossa, Sarah, virou uma cama, literalmente, ó. Ó, virou uma cama, olha isso. Estou deitada, tá? É a primeira vez que eu tô viajando de executiva, então eu tô mostrando pra vocês como que é o conforto. Gente, eu tô amando. E agora, como que faz? Como diz o Lucas Estevam, exemplo rica. Como que faz pra voltar pra Econopop? Me explica. Azul me mimando. Não aguento. Olha só, gente. Acabamos de pousar, né? E o pessoal já tá aqui tudo limpando a aeronave. A zero moça. O pessoal já tá limpando a aeronave, ó. Já entrou várias pessoas, ó, pra limpar tudo. E deixar tudo limpinho pro próximo voo, tá? Além disso, que eu não tinha falado pra vocês, tem aqui, ó, a entrega do snack que tá acontecendo na hora que todo mundo desce, entendeu? Na hora de sair da aeronave é o momento que vocês agora vão receber os snacks. Não é mais de serviço de bordo no meio do voo, tá? Então vai ser sempre no final. Acabei de chegar em Campinas, gente. Só agora que eu tô contando meu destino pra vocês. Estou em Campinas aguardando minhas malas. Estou morta de fome. Compramos um Mac aqui, vou comer um Mac. Depois vou pegar um Uber e partiu. Olha só, gente. Delícia de voo. Foi incrível. Chegando no hotel, eu converso um pouquinho mais com vocês. Mas vou guardar minha mala. Vou jantar. Porque eu tô morta de fome. Mas é em Campinas. Estou aqui, ficarei alguns dias. Vou aproveitar pra ver minha família. Gente, foi um... Assim... Esse convite da Azul foi um presente. Porque eu não sei. Eu não sabia quando eu ia voltar pra cá, né? Até porque é por causa de todo esse negócio de pandemia e tal. Então eu tô muito feliz. Vou ficar aqui dez dias com minha família. Vai ser incrível. Ah, acabei de chegar no hotel, gente. Já estou aqui em Campinas. Como vocês já sabem. Gente, tô tão animada. Olha, eu tô tão feliz com essa experiência, gente. Vocês não têm noção. Primeiro, porque é a primeira vez que eu ando de executiva, né? Nunca tinha viajado, voado de executiva. Achei o máximo. Amei. Quero pra vida. É muito bom. É muito confortável. É muito bacana. Agora, imagina se tivesse funcionando o serviço de bordo, né? Porque por conta do Covid não está. E tô muito feliz de fazer parte do tipo de influenciadores da Azul, né, gente? Olha a minha felicidade. Eu tô muito feliz. Sério. Quando eles me convidaram, eu falei oi. Nem acreditei. Gente, vou deixar aqui pra vocês um videozinho, tá? Rapidão. Pra vocês verem como está funcionando o sistema de limpeza, de embarque, de higienização, tudo bonitinho da Azul, tá? Todos os procedimentos pra vocês verem como funciona. E assim que vocês assistirem esse videozinho, a gente baixa um papo aí pra eu contar pra vocês como foi a minha experiência, o que eu achei, né? Na verdade, eu tô mostrando tudo pra vocês, mas eu quero dar o meu parecer também sobre a viagem, segurança, higiene e tudo mais, né? Se eu me sinto segura, essas coisas, tá bom? Então, dá uma assistidinha aí no vídeo pra vocês entenderem um pouquinho dos procedimentos e depois a gente bate um papo no final desse vídeo. Bom, meus amores. Já deu pra vocês terem uma noção aí de como tudo tá funcionando, como que a Azul tá levando, né, esses novos voos, como eles estão fazendo pra contornar aí essa fase que a gente tá vivendo de pandemia. E aí eu queria contar o meu parecer pra vocês, né? Eu me senti super segura de viajar, super tranquila, tá? Foi de boa, eu não tive medo nem nada disso. Tô super tranquila de verdade mesmo, tanto que, né, eu aceitei esse convite deles de vir pra fazer, né, essa ação e entender como funcionava e vir aqui dar minha opinião pra vocês. Então, assim, é todo o tempo que você precisa, eles te dão máscara se você quiser, eles te dão álcool gel, né? Eles têm uns lenços umedecidos com álcool, é só você pedir, tá? E não tá podendo comer durante o voo, então eles não estão servindo os snacks durante o voo, exatamente pra que você não tire a máscara, né, e não se exponha. Você pode tomar uma água, não tem nenhum problema, eles estão servindo normalmente água dentro do avião e só, só água mesmo. E o restante dos snacks, eles servem na saída, o que é bem bacana pra quem tá se sentindo inseguro ainda e tudo mais. Eu já estou me sentindo muito bem, primeiro, porque eu já peguei Covid, né? E segundo, porque em Belém as coisas já estão andando muito bem, né, lá os restaurantes já estão funcionando, então eu já tô acostumada com esse hábito de tirar a máscara pra comer, de ter outras pessoas no ambiente, então pra mim foi super tranquilo, eu me senti muito segura, eu sei que é pessoal de cada pessoa, né, tipo, é pessoal, é uma opinião de cada um, então se você não se sente confortável ainda, tá tudo bem, mas eu vim aqui mostrar pra vocês que é possível sim viajar, tá? Pra quem já tiver aí com essas intenções, né, de fazer essas viagens, então a Azul já tá com esses protocolos de segurança super bacana, eu viajo muito de Azul, né, principalmente desde que eu me mudei pra Belém, eu viajo muito de Azul, é a companhia que eu mais viajo, porque tem bastante opções de voo saindo de Belém pra Campinas, por exemplo, que é onde eu venho bastante, tá? Então, foi mais pra mostrar pra vocês como tá funcionando, os protocolos de higienização, de segurança, tudo bonitinho, e, né, ainda tive o bônus de conhecer o novo avião, o novo avião não, o maior avião da Azul, que é o A330, e voar de executiva pela primeira vez, então foi uma experiência muito legal, muito bacana, vale muito a pena, gente, vale muito a pena viajar de executiva, você vem deitada, confortável, é a minha primeira vez, então tô encantada, né, todo mundo sempre fala que a primeira vez é a melhor, né, que a primeira vez você nunca esquece de quando você viaja de executiva a primeira vez, e foi super bacana, é com a Azul, né, que tá abrindo essas portas aí pra mim, então eu gostei muito e queria dar meu parecer, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber, que não ficou, né, claro aí no vídeo pra vocês, podem deixar perguntas aí no, no, nesse vídeo, né, aí nos comentários, que eu respondo todo mundo como sempre, tá bom? Então essa era a novidade, né, de que eu estava vindo pra Campinas, passaram os dias aqui, vou aproveitar pra ver minha família, né, vou ver minha mãe, minha avó, minha irmã, minha sobrinha, vou, vou aproveitar pra ver minha família e, quiçá, quem sabe, fazer algumas coisas por aqui com os parceiros que eu já tenho aqui e tudo mais, aqui em Campinas as coisas estão voltando ao normal também aos poucos, na sexta-feira provavelmente aqui já vai virar bandeira verde, então aqui também as coisas estão melhorando, né, estão abrindo aos poucos e é isso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de passar esse tempinho aí comigo, se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ó, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!